Música Bom, eu sou o gerente geral da unidade de negócio Ecofiber do Grupo Altenburg. Sou engenheiro mecânico, graduado pela Unisinos, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Também sou mestrando em engenharia têxtil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho duas pós-graduações, uma pela Fundação Getúlio Vargas, em gestão empresarial, e outra pela Sociedade Brasileira em Dinâmica de Grupos. Hoje eu sou o vice-presidente da Proacústica, do Comitê Técnico, e sou o coordenador do CB217, da Drywall, na parte de isolantes para a Drywall. A Ecofiber, ela é uma unidade de negócio, como eu falei, do próprio Grupo Altenburg. Ela já existe há 26 anos. Nos últimos oito anos, ela vem se dedicando à parte de isolamentos acústicos e térmicos para a construção civil. É uma história, é um case de sucesso dentro do próprio grupo, e é uma unidade que vem crescendo a passos largos. O uso da LADPET, de um modo geral, a parte de isolamentos, ela deixa de ser um coadjuvante. Ela passa a ser protagonista a partir de 2013, com a entrada na norma de desempenho para construções habitacionais. Onde hoje é difícil, com a alvenaria tradicional, você conseguir os índices intermediários e superiores da norma. A LADPET, ela vem a contribuir na parte de isolamentos, sendo um isolante, que não é novidade no mercado, já é bastante usado na Europa e na Oceania. E a Ecofiber trouxe essa tecnologia para o Brasil, trazendo uma questão de isolamento mais sustentável, com uma série de vantagens. Uma das fortes características dela é que, diferentemente dos outros produtos isolantes, ela é um produto que não teme a água, ele não se desmancha com questões de água, também não prolifera fungos, não necessita de EPIs específicos para o operador estar manuseando e trabalhando com ela, então isso traz uma condição de trabalho para o instalador e para quem usa de maior segurança na utilização dos nossos produtos. A Ecofiber visa muito e tem sustentabilidade no seu próprio slogan. Nos processos de produção que a Ecofiber utiliza na nossa fábrica, nenhum processo, por exemplo, utiliza água. Nos nossos fornos, ele utiliza gás natural, então ele tem uma questão bastante sustentável no processo de produção. E as matérias-primas, uma parte da matéria-prima que nós utilizamos para a produção das lãs, ou dos materiais isolantes, vem de garrafas PET recicladas. Então as garrafas que a gente utilizou para tomar água ou refrigerantes, elas são reprocessadas e voltam no formato de fibra que são utilizadas nos isolantes, na mesma qualidade como se a matéria-prima fosse virgem. O desenvolvimento de novos produtos hoje em dia, ele além da questão técnica, dos não tecidos técnicos, ou das lãs técnicas, hoje em dia nós procuramos desenvolver atributos que, passando da parte técnica, mas também passando para a parte de decoração, bem-estar e beleza. Sim, a Ecofiber hoje, ela está trabalhando arduamente no desenvolvimento de questões de forros modulares e outros produtos para linhas mais decorativas, sem perder os atributos técnicos. A relação da Ecofiber com seus clientes sempre busca uma relação muito duradoura, uma relação de parceria. Hoje a Ecofiber, ela tem uma série de parceiros que trabalham com elas, entre elas o grupo E-Tex, que eu posso citar, que é um grande grupo, uma série de outras empresas que nós temos uma parceria enorme e trabalhamos em desenvolvimento conjunto, buscando cada vez soluções integradas, não só do isolamento, mas do sistema construtivo como um todo. Bom, nós temos uma série de obras de renome, entre elas posso citar o estúdio da Rede Globo, nós temos o estúdio da NSTV, aqui em Santa Catarina, temos também o Yacht House, que é um dos maiores prédios da América Latina, temos a questão do Euro Business em Curitiba, que é um primeiro prédio com certificação LID Platinum, tem também a questão da Cadepol, Academia de Polícia, o estande de tiros, temos também o Colégio Suíço, em Curitiba, que é um case muito interessante de isolamento acústico, e entre uma série de outros cases que nós temos com bastante sucesso pelo Brasil todo. Olha, a Ecofiber tem uma série de curiosidades sobre a marca dela, especialmente porque ela participa de um grupo que ano que vem está fazendo 100 anos, nós já estamos com 99, somos uma senhora de 99 anos de idade, fazendo o seu centenário do ano que vem, o que nos alegra muito. A Ecofiber, ela é a única empresa brasileira em lã de polícia, certificada no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. A Ecofiber também, ela é uma das empresas que impulsionou a nova norma de utilização de lã de poliéster para drywall. A Ecofiber, dentro do seu portfólio, ela atua em uma série de segmentos. Começou sua origem no segmento de bem-estar, com a parte de dredons e cama, mesa e banho, e hoje vem expandindo cada vez mais para a parte de construção civil. A Ecofiber é uma empresa que já exporta suas soluções térmicas e acústicas para vários países da América Latina, entre eles a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Para nós, é uma grande satisfação participar da UIA 2021 Rio. Através de um convite que nos foi estendido pela Proacústica, acreditamos muito nessa exposição e acreditamos muito em criar novas parcerias, em prospectar a marca e projetar a marca no cenário internacional. Bom, para a Ecofiber, a nossa relação com a capital mundial é uma questão de simbiose. Nós vamos ter a oportunidade de apresentar os nossos produtos, a oportunidade de testar os nossos produtos e a oportunidade de expor ao mundo todo o que nós fazemos de bom em relação à questão de isolamentos térmicos e acústicos. E também é uma oportunidade de ouvir diversas nações e ver o que eles também pretendem e o que eles estão fazendo de positivo e de inovador no mercado dele. Vai ser um momento de troca de ideias e expansão para novos desenvolvimentos para todos.